Galera, hoje eu meio que tô num vídeo diferente aqui, cara, pra fazer um meio que uma teoria misturada com uma notícia aos velhos tempos de MCPE, então vamos começar. E aí, pessoal! E se você está começando hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. Galera, vídeo de hoje, cara, eu vou fazer um vídeo ainda hoje sobre a minha volta pro MCPE, aguardem, cara, mas esse vídeo aqui é pra comentar um tweet que o Jeb, o James Bergson, soltou aí de manhã, nessa segunda-feira, 11 de setembro. Como vocês estão vendo em tela, ele soltou um tweet que fala mais ou menos o seguinte... Boa segunda-feira! Essa semana, nosso objetivo é atualizar o Minecraft Java Edition para 1.12.2 para consertar algumas façanhas e conseguir um novo logotipo do jogo. Então, galera, se liga só! Aqui a gente tem algumas informações bem interessantes. Primeiramente, que fica meio que implícito aqui, que o Jeb não tá falando do MCPE, beleza? Só que, até onde a gente sabe, o que a Microsoft, a Mojang, que deu até agora, era unificar o Mine. Tanto é que o próprio MCPE parou de ser chamado de MCPE, de Minecraft Pocket Edition, e tá sendo chamado aí de Minecraft apenas. Tanto é que a inicialização mudou, e a forma como eles têm se referido ao jogo parecia estar mudando. Porém, esse tweet do Jeb meio que deixa isso aí duvidoso, porque, aparentemente, eles querem pegar a versão Java Edition, eu já vou abrir um parênteses por esse nome aqui, mas querem pegar a versão Java Edition e fazer, aparentemente, um logo especial, um logo novo. E a gente tem duas possibilidades. Ou eles vão pegar e vão fazer apenas um logo para as duas versões do Minecraft. Quando eu falo as duas, eu quero dizer a mobile e a não mobile, tá? Mas eles vão deixar apenas um logo para ambas, ou o que eles querem fazer é realmente pegar e fazer um logo diferente para a versão que não é mobile e deixar a versão aqui, MCPE, realmente diferente. E é legal. Agora eu vi o parênteses aí do Java Edition. Tecnicamente, todas as versões do Java, elas meio que acabam sendo puxadas para o Java Edition. Quando ele falou Java Edition aqui, eu acho que ele quis realmente se referir ao PC, né? Porque está na 1.2, 1.12 aí. Mas vale falar aqui que no MCPE que a gente está na 1.2, se eu não tenho enganado, 1.2, alguma coisa. A versão do Mine, tecnicamente, também é construída em Java. Então a gente meio que fica nessa. O que será que ele quis dizer com isso? Será que é só uma maneira de não falar Ah, eu vou pegar a versão de console e vou modificar? Ou será realmente que eles querem diferenciar as duas versões? E mais, será que esse logo novo vai ser atualizado aqui no MCPE? Será que vão fazer um logo diferente para ele? A gente fica meio que nessa questão aí. Para você que não sabe, o Jeb é um desenvolvedor antigo do Mine E eu costumava fazer muitas notícias sobre a equipe de desenvolvimento e tal do MCPE E achei legal estar comentando essa notícia com vocês. A gente provavelmente tem essas possibilidades De ou eles realmente vão trabalhar em diferenciar novamente as duas versões É um rumo aí que não seria tão difícil, já que a gente tem certas diferenças hoje em dia Ou pode ser realmente que eles queiram pegar e unificar tudo de uma vez Igual a gente achou que aconteceria aí há alguns meses Conforme aqueles anúncios da E3 E se você não conferiu esses anúncios Tem um vídeo aparecendo num card Onde você pode ver um pouco mais ali Mas, como a gente mesmo já disse E a Microsoft já apresentou É claro que o que eles estão buscando é uma versão mais, vamos dizer assim Mais junta, mais total Uma versão mais unificada do MCPE E talvez esse logotipo não signifique que eles vão diferenciar Que eles vão distanciar as versões E sim apenas que eles querem uma identidade visual para cada uma delas Para realmente não ficar tão perto assim Não ficar tão igual Mas, ao mesmo tempo, ainda ficar uma coisa que funcione em conjunto Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje Foi um vídeo meio que de teorias E para mim eu queria anunciar a volta aí do MCPE Mas, como eu já falei Vai sair um vídeo aqui no canal Eu espero que ainda hoje ou amanhã Falando sobre a minha volta ou não do MCPE Se você gostou desse vídeo Deixa seu like E se você tem alguma outra interpretação Quer fazer uma correção Uma sugestão Uma dica Uma teoria aí Cara, fica à vontade E comenta aí embaixo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Galera, mantém a calma Jogue o jogo Falou Tchau 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 Tchau